Bom galera, então vamos lá. Esse é o aquecimento que eu utilizo pré-corrida de 12 minutos TAF, tá bom? É o aquecimento onde engloba tanto os membros superiores quanto os membros inferiores através de exercícios de mobilidade articular e específicos para a corrida. Então observe que eu começo fazendo exercícios de mobilidade para os membros superiores, tá? Eu fico aí em torno de 15 a 20 segundos em cada movimento e em seguida eu vou fazendo os movimentos de membros inferiores. Então é mobilidade de membro superior que a gente começa e em seguida vai para a mobilidade de membro inferior. E assim pessoal, a função desses exercícios é de preparar, é de tornar o seu corpo mais funcional, mais leve, mais solto, mais flexível e através disso você tem uma corrida mais eficiente. Você tem um gasto energético muito menor, você corre com a naturalidade muito maior. Por quê? Porque os seus músculos eles estão sendo ativados de maneira pontual e direta para aquela determinada tarefa, que no caso é a corrida. Então se vocês observarem, eu comecei com a mobilidade de membro superior, fiz aí uns 4 ou 5 exercícios e em seguida fui para o inferior. E se vocês observarem, gente, vocês passam em cada movimento desse que está sendo passado, mostrado aqui no vídeo, de 15 a 20 segundos. Então um aquecimento como esse, ele vai durar aí no máximo 15 minutos e é o tempo suficiente para que você consiga preparar o seu corpo para uma corrida. Então é completamente diferente você fazer isso de você colocar exercícios de alongamento, ficar fazendo polichinelo ou simplesmente uma caminhada e começar a correr, tá? Isso daí prepara o seu corpo para uma corrida eficiente. Se nós formos comparar pessoas que não fazem exercícios de mobilidade articular com pessoas que fazem, há uma diferença absurda. Não só na performance da corrida, mas também no gasto energético, no esforço que é feito, no cansaço que vem mais rápido, nas dores que vem mais rápido, na lesão que vem mais fácil. Então se você quer ter uma boa performance na corrida, galera, esse é o aquecimento. A gente faz tanto membro superior quanto membro inferior e aí daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou começar os específicos para a corrida. Beleza, galera? Então vai anotando de um por um aí, 15 segundinhos cada movimento. Começamos fazendo mobilidade membro superior para que você tenha uma boa postura na corrida. A gente passa o dia inteiro estudando na frente do computador e isso faz com que a postura da gente fique terrível. E uma postura ruim vai refletir diretamente na sua eficiência na corrida. Vai correr com o peito fechado, diferente das pessoas que correm com o peito aberto. Isso reflete também na tua respiração. Com a caixa torácica mais expandida, a gente consegue ter uma respiração melhor. E a corrida da gente é completamente diferente. Então observe aí que eu já estou fazendo alguns alongamentos dinâmicos direcionados para a corrida. Aí a gente está alongando primeiro o quadríceps e em seguida esse segundo movimento serve também para os flexões do quadril. Então aqui nessa parte do vídeo é onde a gente começa a fazer o aquecimento com movimentos específicos para a corrida. Então esse daí em específico se chama skipping baixo. E esse outro skipping alto. Observem que eu pulo muito mais dando leves toques no solo e jogando bastante o joelho para cima que é onde a gente vai fazer o movimento de flexão do quadril utilizado na corrida. Só aí então é que a gente vai fazer alguns tiros de trote leve. Se vocês observarem aí, eu faço 5, 6, 7 trotes leves para depois fazer um trote de alta intensidade. Um tiro de alta intensidade que vai me tornar 100% preparado que vai me fazer entrar na corrida com sangue nos olhos. Então galera, isso é um aquecimento top para que você chegue na corrida fervendo na frente de todos os candidatos e você já entra na corrida no nível altíssimo. Então assim gente, pode ser que não dê tempo de fazer tudo isso lá no local da prova, no local do teste. Então com a minha sugestão, façam antes, foi o que eu apliquei ao meu aluno. A entrada do TAF dele aqui no nosso estado, DEPEN, era de 8. A gente chegou lá às 7h20, eu levei um colchonete e a gente ficou fazendo vários exercícios de mobilidade. Só mobilidade, todos esses que vocês viram. A parte de corrida especificamente nós não fizemos antes, porque primeiro tinha barra, abdominal, salto, um monte de coisa. Aí eu disse a ele, vamos fazer só mobilidade você já vai entrar com o corpo quente e depois que você fizer esses testes de barra, abdominal, salto, você faz só esses últimos específicos para a corrida, que são o que? Skip em baixo, skip em alto, o trote leve e os tiros de alta intensidade. Para quê? Para a frequência cardíaca subir e já acordar o seu corpo para aquele estímulo de alta intensidade. então quando começou a prova ele já começou em uma intensidade muito mais alta e os candidatos que estavam completamente com o corpo frio foi ficando lá para trás onde o corpo dele já estava preparado. então o pace dele foi muito bom o primeiro quilômetro foi muito bom o segundo melhor ainda e ele teve uma performance muito boa à frente de praticamente todos os candidatos e todo mundo ficava olhando para ele assim oxe, esse cara é doido? Ele vai ficar cansado? Não, gente não vai ficar cansado não isso é um aquecimento e a partir do momento em que você coloca isso a sua rotina o seu dia a dia os seus treinamentos sempre que você vai simular você faz esse aquecimento isso se torna uma coisa extremamente comum e não vai nem cansar você muito pelo contrário vai preparar você para que você dê a sua melhor performance na corrida beleza? então anota tudo isso aí coloque em prática e depois me fala aí o resultado que você teve valeu!